Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro E aí, como vocês estão? Tudo certinho mesmo? Rapaziada, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui Hoje vídeozão de camp, tá? Vocês estão me pedindo há muito tempo mesmo Pra pra trás, vídeo jogando camp que é bem mais da hora e tal A emoção dos meninos falando, a gente discutindo na calca Isso também soma muito, então eu espero que vocês gostem Então eu queria pedir de coração pra você deixar esse like marotinho pro Fra Fra aí Deixa o likezão, estoura ali nesse like, mano, porque a partida foi muito da hora Deixa o likezão, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho E, ó, agradeço de coração que você tá aqui assistindo o Fra Fra, viu? Vamos que vamos, que bagulho tá insano Ó, o áudio ficou um pouquinho dobrado, mas não vai incomodar, tá? Foi na hora da gravação lá que deu zebra Mas eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo, viu, galera? Tamo aqui pra nós, fé em Deus, só bora! Pega aqui, ó, pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó, comigo Pega assim, gente Pô, deixa eu pegar uma arminha pela Almena aqui, véi, tô terminada Mano, o que vocês acham da gente jogar um pouquinho mais agressivo, é isso? Pra segurar, segura, segura, segura aqui Eu acho que não vou pra jogar, no final vai ter muita gente, véi Eu acho, né? Pelo ânimo desses caras, tá? Não vou depender do luxo, se nós tiver aqui, nós vai jogar e fuzilando todo mundo desse mapa Se eu não me engano, eu vi um acelo pular, dá pra... Pô, não? É ele mesmo Me viu? Um... Um... Um marcacentral, um marcacentral, um marcacentral Uh, mano, eu vou matar esse cara que é o Mick, que eu tô de Barrite Vai, 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 vai Toma, corre Isso, vambora Matou? Não foi isso que é isso Matou 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 Viado Viado Viado, cadê a 4x que eu tô procurando até agora? Não Não Botou no luxo aí, Viado Aqui não tá Ó, aí você quebra as minhas prontas Ó, essas negativas aí, em cima dessas cabras que vai lindar Ó, barraquei, chegou o barraquei Chegou 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 dois, tem dois Vai, vai, vai Dá pézinho aqui, Fred Vai, vai, vai Vai, vai Conseguiu subir? Consegui Mano, os caras estão lá na ponte, viado Você tem 2 Eu só tenho pra salvar, deixa eu ter que salvar Vai salvar, vai salvar Radeando geos roxo, radio no gel roxo Destraận negativa Destraận negativa Destraận negativa Negativa, pega o negativa Pega negativa Já era, já era Ponte tem, ponte tem Vamos adiantar Eu tenho, eu tenho, vem comigo Vem comigo que eu tenho Vem comigo, quem é que tá sem Esse MG tem um bocado aqui Vou dropar dois pentes pra você aqui, Broncos Pega logo, pega logo Vai, avança, avança, avança Desce, desce, desce Passa no loot aqui do cara que eu matei Mano, delicinha pra nós Vamos pegar essa parede aqui, ó Dessa parada aqui da frente Bala, aí, 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 aí Já foi, já foi Bora, bora, bora Cara, a mina tá essa Pesada, velho Ó, papai, eu tenho bala de lança, hein Tá ali Ponte, ponte, ponte Cadê a Maria, velho Calma, calma, calma Vai, você tá papar agora Papapapapa, não mete bala Vem, 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 subindo 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 Dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura Cobertura, cobertura Mano, tem que botar o gasto no gel nessa porra Boa, marca, 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 BRzinho, marca, BRzinho Peguei um Boa Só tem ponte agora, só ponte, só ponte Segura, segura, segura Eita, caralho, não deu Estão quebrando gel, estão quebrando gel aqui Tá nice, tá nice, tá nice, só 3 contra 3, tá nice Só tem um gel, só tem um de gel Feito mesmo Mas é nosso, velho, é nossa, a porra aqui é nossa Vamos pegar de lado aqui, de lado aqui, de lado aqui Eu tenho, eu tenho Mano, capa lá, deitei um Capa, deitei um, capa, deitei um Matou, boa, boa Estou sem gel, estou sem gel Mete granada Granada, granada, cuidado Capa lá, capa lá, capa lá, capa lá Pode ir, pode ir Quebrando gel, quebrando gel Oprime, oprime, oprime Pô, respeita, caralho Só respeita, mano Tá maluco, tio Nossa senhora Só deposita pra nós esse bebê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau